Boa noite, né, Josélia? Tudo bem, né? Estamos aguardando o pessoal chegar. Vou mandar o link lá, aí que a gente não está conseguindo. Deixa eu mandar o link lá na turma. Daqui a pouquinho, o pessoal e o Florendando, a gente começa, tá? Boa noite, Milena. Boa noite, Milena. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite, Larissa. Está bem? Obrigado. Já, já a gente começa, tá? Obrigado. 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 Olá, Kaique. Tudo bem? Que joia conseguindo entrar. Obrigado. Obrigado. Tchau. Boa noite, Julia. Não está na hora, não, tá, gente? Já, já a gente começa, tá? Todo mundo jóia. Ganhando muito dinheiro. Diz que o Kaique está ganhando muito dinheiro com o serviço lá da pimenta. É, Kaique. Tchau. Milena. Josélia, Larissa, está tudo bem? Vocês? É. Agora deu certo. Espera aí, ó. Ouvi até a Lohane. Marcela, tudo bem? Marcela. Professor, o áudio do senhor está abaixo. Está abaixo, pessoal? Estou achando que é o seu. O meu aqui está alto. Por isso que eu estou fazendo o teste com os meninos aqui. Vamos aumentar mais. Vamos mudar de novo. Aí, melhorou? Ah, melhorou. Agora voltou normal. Então, está bom. Aí. Fui no 70 agora. Já, já a gente vai começar, tá? Espera muito. Espera muito. Estou mandando um slide aqui para vocês. Na verdade, já está até lá, se quiserem ir baixando, tá? Na aula de hoje. 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 O que é isso? 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 Esse tymame... Que... Talvez você tenha... Se o google meк te excluir... Você volta de novo, tá? Ok? Não sou eu, não, tá? De vez em quando eles atualizam esses sistemas, assim... Você tá ouvindo unelect given que eleva... assistindo pelo celular ou o que que é? Ou pelo computador mesmo? Tem problema. Ah, então é isso. Celular que é bom pra acontecer isso. Às vezes você tá andando, sei lá, alguma coisa. Mas não se preocupa não, se cair, se sair, não é eu não, tá? E eu tô só esperando o André aqui pra a gente começar. Vamos lá. Vamos lá, né? Bom, gente, vocês vão ser operadores do direito, né? Vocês vão ser advogados, pelo menos a maioria. Ou serão advogados, ou poderão ser juízes, né? De alguma forma serão um operador do direito, tá? E o tempo todo, qualquer operador de direito, qual seja, ele deve estar aí o tempo todo trabalhando e tentando argumentar, né? Então, o sucesso de um argumento, o sucesso de defesa de um argumento, depende sempre da tese produzida. a tese produzida e as estratégias utilizadas pelo argumentador, né? Era a Vanessa tentando entrar, ver se conseguiu. Então, a argumentação, a argumentação, ela é muito importante na área jurídica, né? Para o profissional jurídico, especificamente, tá? O profissional do direito, ele precisa, ele precisa de saber dizer o direito, né? afinal de contas, o profissional do direito, ele oferece uma prestação jurisdicional, né? E qualquer operador do direito, ele é imprescindível que ele saiba dizer o direito, né? Quem é o operador do direito? Os advogados, os defensores públicos, procuradores, promotores, juízes, desembargadores, todos eles, eles, era o André Meio, todos eles têm que saber decidir e dizer o que é direito, né? Entretanto, gente, tem muitos profissionais que trabalham dentro da área jurídica que, infelizmente, tá? É, tem um argumento vazio, tem uma retórica vazia, né? Tem um, tem, às vezes, tem até um vocabulário erudito, né? Mas, na hora de argumentar, na hora de utilizar, utilizar da retórica, é uma retórica muito vazia, né? E aí, muitos, muitos vão utilizando uma série de jargões, clichês, né? Ditados, sem qualquer conexão, é, é, para dar aí, é, 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 encher uma peça processual, né? Então, isso é muito complicado, isso é muito feio. Depois, nós vamos trazer aqui alguns exemplos de alguns, de alguns advogados que preenchem verdadeiras peças processuais, bem grandes, bem grandes, e vai falando, 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 sem dizer nada. E isso é muito ruim, né? Então, nós precisamos aí aprender, é lógico que dentro da hermenêutica e da argumentação jurídica, é um curso, é, propedeutico, né? Mas a gente precisa entender um pouquinho algumas técnicas, é, algumas técnicas que os profissionais do direito que se preze, tem que procurar, procurar aprender, procurar utilizar, né? Tem que procurar a capacitação técnica, é, a habilidade de tornar-se uma pessoa comunicável, é, pois é imprescindível dentro da atividade profissional do advogado, e, lógico, a argumentação, ou melhor dizendo, as técnicas de argumentação, exercem um papel fundamental nisso daí, né? Porque a argumentação, como nós já falamos com vocês na aula passada, ela almeja, ela tem como objetivo convencer o destinatário final, né? Ele tem como objetivo convencer uma outra pessoa daquele argumento que você está usando, tá? É imprescindível isso, ou você convencer, ou você persuadir aquele que você está endereçado uma peça, uma peça processual, é, é, ali para promotoria, e etc, né? Bom, outro ponto também, e aqui vai direto ao slide que nós vamos mostrar para vocês, que é o 14.8, né? A argumentação jurídica é muito importante, e ela, ela funciona muito bem, e com uma relação muito grande com o Estado democrático de direito, o Estado democrático de direito e argumentação jurídica são duas categorias indissociáveis, né? Onde há uma comunidade, onde há uma comunidade, há um corpo de normas jurídicas estabelecidas e reconhecidas para manter a organização desta mesma comunidade, né? Para organizar, manter a ordem nessa comunidade, de manter essa comunidade sempre atenta com o objetivo aí de observar, tá? As normas jurídicas, tá? Logicamente, sobre o poder do governo, né? Haja visto que o Estado é governo, tem um governo que comanda as atividades governamentais, né? Então, onde o direito está, onde o direito é estritamente observado, ali mesmo o Estado de Direito ele vai se estabelecendo. E entre os valores, né? Que assegura esse Estado de Direito, talvez um dos mais importantes seja a certeza jurídica ou segurança jurídica, como queiro, né? E é imprecedível que o direito ele nos passe a certeza de que ele será aplicado e que ele organizará a vida em sociedade, trazendo segurança e ordem para todos nós, tá? Além do mais, isso também funciona como uma espécie de mão dupla. por que de mão dupla? Porque não é só o direito que serve para manter a ordem da sociedade, da comunidade, né? Mas o direito também existe, tá? Para garantir os direitos e garantir as fundamentais do cidadão. E, para então, é, 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 lutar contra as decisões arbitrárias dos governos e dos agentes, né? Que muitas vezes governam de forma arbitrária, tá? É, então, é imprescindível para que haja um bom funcionamento do Estado de Direito, é, essa autonomia e essa segurança jurídica para que gere aí um Estado de dúvida, de, de passo social. E aí, no que diz respeito à nossa disciplina, né? Que é a argumentação jurídica, é, se observa que a argumentação exerce um papel primordial, tá? Ela, a argumentação, ela vai funcionar aí como uma espécie de premissa fundamental para todo aquele que vai atuar nos conflitos e nas leads é, é, dentro da área do profissional, dentro da área jurídica mais especificamente, né? Então, a argumentação jurídica, ela procura mostrar-nos para nós como é que funciona as melhores técnicas de utilização da argumentação, logicamente, em favor do operador do direito, né? com base, com base na construção textual das peças processuais, tá? E assim, nós temos muitas petições, contestações, contra razões, sentenças, pareceres, habeas corpus, apelações, inúmeras outras peças dentro da área que em sua estrutura, tá? precisa de uma parte argumentativa, você precisa demonstrar o direito, a norma jurídica, mas você tem que utilizar a parte argumentativa justificando este mesmo direito, tá ok? Então, o uso dessas técnicas de argumentação, ela visa aí aumentar a adesão às pessoas ao entendimento do argumento jurídico, tá? a uma tese específica que embase a defesa, por exemplo, do operador jurídico, tá? Então, um objetivo nosso, desde a aula passada aí, é mostrar algumas dessas técnicas para vocês, né? Técnicas essas para a produção de um texto argumentativo, não somente no aspecto da persuasão, tá gente? Mas no aspecto do próprio convencimento, do raciocínio lógico, tá? Então, nós estaremos mostrando isso aqui para vocês já a partir de hoje. isso é muito importante, vocês vão perceber, pois daqui uns dias, né? Vocês estarão aplicando essas técnicas no próprio trabalho de vocês, de conclusão de curso, né? Daqui quatro ou cinco períodos, vocês estarão fazendo em PCC, e vocês terão que aplicar essa tese, né? As teses de vocês, tentando argumentar e convencer o professor, ok? Então, vamos aqui, vamos compartilhar com vocês o slide, eu acho que não vai vir ninguém mais, mas vamos lá. Ok. Vamos utilizar esse aqui, né? Esse aqui, do, como é que é o nome dele? Do Alexandre de Moraes, é bem parecido. O que você achou aqui, André? Parece ele? Parece, vamos lá. Então, essa palavra nossa inicial que nós temos trata justamente disso, do que nós vamos tratar aqui no slide. Esse slide diz respeito à importância da argumentação jurídica. Então, a argumentação jurídica acontece todos os dias, né? como nós já falamos com vocês, nas diversas relações, dentro de casa, nas relações familiares, entre os irmãos, entre os pais e os filhos, etc. E depois, pode ser utilizado também, as argumentações são utilizadas nas igrejas, o pastor tentando convencer os fiéis, o padre também, a mesma coisa, né? o professor aqui na escola tenta convencer vocês, mostrando alguns argumentos, e tentando persuadir e convencer a todos vocês, tá? Então, como nós estamos dizendo para vocês, a argumentação é fundamental em todas as áreas da atividade humana, onde não possa ser estabelecida uma verdade racionalmente demonstrada, né? Então, muitas vezes, muitas vezes você tem uma ideia, um pensamento, uma vontade, um sentimento, e você quer explicar, dar razão, né? Explicar aquilo que você acha que é correto, a sua ideia, etc. Dar razão àquilo que você acha que é correto, né? Então, você precisa convencer as pessoas, você precisa argumentar e persuadir as pessoas, ok? Dentro do campo da lógica, da matemática e de alguns campos das ciências exatas, as verdades devem assentar-se na produção de provas sustentadas em observações da realidade e em conjunturas racionais, assentes em premissas racionais e concessualmente aceites com base numa discussão séria, livre e aberta, né? Então, na matemática, né? Um mais um é dois, por exemplo, né? Então, a matemática é uma ciência exata. Então, ali, nas ciências exatas, se consegue estabelecer os valores de forma fechada, exata, né? porque é uma ciência que tem uma lógica específica voltada para o domínio, né? Das coisas. Então, diversos tipos aí de ciências são utilizadas de maneira exata para explicar a verdade. acontece que dentro da nossa vida cotidiana, nem todas as nossas atividades se resumem às ciências exatas. Nós temos as ciências humanas, dos quais a ciência humana também, ela tem este objetivo que é procurar a verdade, né? E o direito é uma dessa ciência. o direito é uma ciência assim, e ela tem que explicar e mostrar aquilo que é certo, aquilo que é correto, lógico, verdadeiro, né? E isso acontece acima de tudo, dentro do direito, por meio de provas que devem ser sustentadas diante do próprio direito, ou seja, das próprias jurídicas, e também de conjecturas racionais, tá? Então, a argumentação, ela, ela, ela procura persuadir e convencer. A argumentação, ela não vai ser utilizada utilizando-se à força, não pode, não deve, não há possibilidade para isso, né? Às vezes, até alguns governantes, eles utilizam à força como uma argumentação para dominar grupos de pessoas, mas as melhores, a técnica da argumentação jurídica, ela pressupõe, sim, ela pressupõe, sim, a persuasão e o convencimento, sem o uso da força, né? E tratando as pessoas em pé de igualdade, para que as pessoas possam conseguir a sua autonomia, em todas as circunstâncias, tá? Então, a Débora, Laís, Camille Barros. Então, a argumentação, quando ela é legítima, tá? Por que que nós estamos falando? Quando a argumentação é legítima, porque tem um tipo de argumentação que ela é arbitrária, ela é autoritária, onde você impõe a sua ideia, a sua vontade e o seu sentimento, né? E aí, nesse sentido, ela não pode, ela é considerada ilegítima, porque a argumentação jurídica, ela considera todos como iguais, e aí, aquele que tem mais conhecimento, aquele que tem mais convicção, aquele que procura entender mais sobre as coisas, ele deve expor a sua forma de pensar, de ser, e etc., sempre de forma coerente, tá? Não violando os princípios lógicos da razão, tá? E nem usar argumentos falaciosos ou que levem à mentira. e aí, então, ele estará argumentando de maneira legítima, coerente, e aí, ele poderá persuadir ou convencer uma outra pessoa, tá? Existem muitas pessoas que utilizam diversas técnicas da argumentação com outros objetivos. Os objetivos não de estabelecer uma verdade, mas de impor uma determinada realidade, ok? Os argumentos, eles podem ser utilizados com instrumentos retóricos argumentativos e eles podem agrupar-se das seguintes formas, né? Então, qual o objetivo da retórica, né? O objetivo da retórica é procurar este convencimento. Então, os argumentos, eles são utilizados justamente no discurso, na linguagem, na retórica das pessoas, no dia a dia, e nós fazemos isso, isso pode ser no diálogo, pode ser no diálogo. Então, o objetivo do argumento é, no diálogo, fazer exposições de ideias, de vontades, de sentimentos, né? Mas, na prática, são sempre ideias argumentativas com o objetivo de tentar aí convencer o interlocutor, tá? Nesse sentido, nós temos pelo menos três argumentos que se, que se, é, é, três categorias de argumentos, né? Ou três tipos de argumentos. Então, nós temos os argumentos quase lógicos, nós temos o, os argumentos que fundam a estrutura do real, e nós temos argumentos sobre a estrutura daquilo que é real. vamos mostrar para vocês como é que isso acontece, né? No argumento quase lógico, né? Os tipos de argumentação vão perguntar o seguinte, o que que é que pode ser pensado, né? Sobre o que eu posso argumentar? É coerente eu fazer determinada afirmação, né? É logicamente aceitável eu sustentar alguma tese, tá? Então, os argumentos eles têm que ser, eles têm que ser, é, os argumentos eles têm que ser real, né? Mas, muitas vezes, para mim sustentar o argumento para mim provar o real, muitas vezes a gente tem que desfocar um pouquinho da realidade, por isso que nós estamos perguntando, que tipo de argumentos são quase lógicos, né? Esses tipos de argumentos quase lógicos, eles estão ligados àquilo que é ao domínio do pensado, do que pode ser pensado, do que deve ser pensado, né? É, 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 são argumentos muito, é, inclusive subjetivos, que vão ser pensados, analisados e poderão ser expostos de forma, é, de formas específicas, é, seguindo e observando determinados pressupostos de técnicas de argumentação, com o objetivo justamente aí, é, com o objetivo aí, justamente, de fazer uma exposição da realidade, tá? O objetivo, o objetivo desses argumentos quase lógicos é justamente aí procurar saber se os argumentos produzidos, eles têm uma validade, se esses argumentos, eles, eles não são ilógicos, tá? Ele é um tipo de argumento que leva você a tentar provar alguma coisa. Eles são um tipo de argumento, como está escrito aí, para garantir a coerência e a clareza do discurso, tá? O objetivo é procurar a coerência e a clareza do discurso. Tá bom? O outro tipo de argumento são os argumentos que fundam a estrutura do... O que são isso? São os argumentos que se efetem aquilo que torna possível a realidade. Aqui tem uma dimensão metafísica, ontológica. Metafísica é aquilo que é transcendental, é aquilo que está além da física. Ontológica é aquilo que procura alcançar determinados fins, né? Então, os argumentos, os argumentos que fundam a estrutura do real. São esses argumentos que procuram pensar, racionalizar, né? E buscar aí a estrutura da realidade. Nos dois... nos slides para frente, nós temos exemplos disso que estaremos mostrando para vocês, tá? Argumentos que fundam a estrutura do real. São argumentos explicativos, né? É o tipo de argumento que é fundamental tanto na argumentação filosófica quanto na argumentação científica. É o tipo mais utilizado dentro das faculdades, que é utilizado dentro do direito, nos debates da filosofia, tá? Por quê? Porque é aqui que nós vamos ter uma tese onde as pessoas vão discutir sobre um determinado tempo, vai haver o debate e vai chegar a uma conclusão. Esses tipos de argumentos, eles são muito importantes, né? Por exemplo, o homem faz a pergunta, faz... desde quando nasceu, ele faz algumas perguntas existenciais da vida, tipo, pra onde vou? Quem me criou? O que eu estou fazendo aqui? Quando eu morrer pra... quando eu morrer vou passar desta pra melhor? Algumas perguntas que são muito curiosas e que fundam aí a existência do homem, né? Mas quando eu faço essas perguntas, e quando eu faço essas perguntas, outros vão tentar argumentar comigo e vão me oferecer uma série de respostas. essas respostas nada mais é do que os argumentos. E nessas respostas para responder tipos de perguntas como essas que eu falei, são respostas que visam convencer e persuadir a pessoa. E aí vai ser utilizado vários tipos de argumentos. Nesses argumentos, eles vão procurar a causa, né? Por exemplo, a razão, a origem, a origem, vamos pensar aqui, qual a origem do nascimento do homem? Qual a origem desse nascimento? Ele veio de uma partícula minúscula ou veio de Deus? Então, aqui nós estamos procurando aquilo que levou, aquilo que trouxe a origem do homem, né? Deus resolveu o Cristo. Ah, foi Deus que criou. Tudo bem, mas por que que é que Deus criou o homem? Qual a razão que Deus tinha, utilizou para criar o homem? Qual o sentido de criar um ser com o que pensa e um ser que tem a capacidade de... 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 de ter o livre-arbítrio, né? Então, esses tipos de... ele trata ele trata ele trata aquilo que é... especificamente aquilo que existe, aquilo que é real, tá? Aquilo que é real. Então, aquilo que é físico, aquilo que é material, aquilo que se está vendo, esses tipos de argumentos, eles são utilizados para explicar aquilo que é real, à realidade, tá? Como está escrito aí embaixo, são argumentos que se referem à forma como a realidade se conforma, como se assentam a descrição dos fatos sociais, tá? E aí, vai para uma pergunta, né? O que que é real? O que que é real? É aquilo que é... é aquilo que é existente, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu toco, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu sei que existe, que eu não consigo ver, pegar, mas eu sei que é necessário. Então, vejam, é uma... o que é real, ele tem esses aspectos do subjetivo, do subjetivismo e do objetivismo, né? Então, é... é... esta é a realidade, tá? Então, vejam bem, aqui está falando embaixo, há auditórios, quer dizer, há grupos de pessoas, né? que consideram entidades que são irreais e outras que consideram como se algumas entidades fossem de fato reais. E aqui está um exemplo, né? Por exemplo, aonde tem um ambiente de pessoas, só de pessoas que têm uma determinada crença num ser religioso, ali se acredita, não somente em Deus, mas acredita também no grande inimigo de Deus, que é o demônio. Mas onde existe um tipo de discurso que não tem, que as pessoas não têm conhecimento é... é... daquilo que é real, é... as pessoas não vão acreditar em demônio e também em Deus, tá? Então, é muito comum é... o orador, ele chegar nesses auditórios, nesses espaços e encontrar pessoas com diferenças, crenças religiosas, crenças políticas, é... 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 divergências de opiniões, pluralidade, é... é... de ideias, é... é... diversidade, então é muito comum. E aí, é... e aí, quando se chega nesse objeto, aquele que vai argumentar, ele tem que ter aí um argumento sempre persuasivo, né? É... é... o objetivo maior é esse. Persuadir pra quê? Pra garantir o domínio, é... tem gente que faz isso, mas o objetivo, quando se diz em argumentação jurídica, é procurar alcançar o consenso entre as pessoas, entre o orador e o auditório, tá? Exemplos, vamos tratar aí a respeito da pena de morte, né? E aí, nós vamos... é... aplicar a questão da pena de morte nesses três tipos de argumentos, um argumento quase lógico, um argumento que estrutura uma realidade e um argumento da estrutura real, ok? Vejam aqui, argumentos quase lógicos, a pena de morte é contraditório com a intenção de querer prevenir a violência, uma vez que matar é sempre um ato violento, né? Então, esse aqui é um exemplo de argumento quase lógico, né? Ah, não, vamos ter a pena de morte que vai reprimir a violência, né? As pessoas ficarão com medo, é... já que podem ser presas, já que podem ser presas, ir para a cadeia e depois ser condenadas. Então, ah, mas esse tipo de argumento, ele é um pouco contraditório. Dentro da argumentação jurídica, nós falamos que ele é quase lógico, e aí dá um exemplo, matar é sempre um ato violento. É o mesmo discurso, é o mesmo exemplo do discurso da posse de arma. Se eu tiver a arma, então, o partido não vai ou não se atingirá a me ou porque eu tenho arma. a posse de arma por si só não diminui a violência e também não garantirá que o objeto de violência. Então, esses argumentos são argumentos parciais que dizem alguma coisa, mas não expressam a realidade total. Continuando sobre o tema pena de morte, utilizando esses argumentos quase lógicos. Então, vejam bem, a execução de um condenado à morte não é equivalente a um assassínio, uma vez que as circunstâncias diferem. No caso do assassínio, há uma prática de um crime. No caso da execução, há uma reparação desta prática. Vejam como é que é auspicioso esse tipo de argumento. Vejam como é que funciona isso. Bom, a execução não é um equivalente a um assassinato. O que é um assassinato? vocês vão tirar a vida, matou, tirou a vida de outra pessoa. Ela não pode ser considerada um crime porque na prática é uma reparação, é uma reparação de um dano, é a reparação da prática do crime. Mas vamos supor, utilizando um outro exemplo dentro disso aqui, vamos supor que a pessoa está condenada à morte e vai ficar ali em prisão perpétua. Fica lá 40 anos, 35 anos, 35 anos depois, se descobre que ele é inocente. então, na verdade, na verdade, não houve uma reparação, pelo contrário, houve, foi uma injustiça maior, tá bom? Então é por isso que esse tipo de argumentos são chamados de argumentos quase lógicos. Outro argumento, argumentos que fundam a estrutura do real. ainda dentro de pena de morte, né? Utilizando a mesma ideia para que vocês possam ter uma noção. muitos crimes violentos são uma resposta à exclusão social, à discriminação social, à forma que os seus autores foram tratados. Pelo que condená-los à morte é continuidade. violência que acontece no mundo todo é provocada justamente pela exclusão social, pela discriminação racial e pela forma que as pessoas são tratadas. Isso aí é um fato, mas isso não quer dizer que a causa que matar uma pessoa dentro da pena de morte seja porque há uma exclusão social. então é um tipo de argumento que está procurando fundamentar em uma estrutura daquilo que é real, mas que também ainda tem os seus problemas na estrutura do argumento. Outro ponto, a vida é um dom divino porque quem destrói perde o seu próprio direito à vida, sendo visto pagar uma vida com uma vida. Vejam bem, e aqui a defesa da morte, todos esses dois exemplos aqui, da pena de morte. Então, vejam bem, a vida é um dom divino, ok, tudo bem, todos nós sabemos disso, que a vida é um dono de Deus, mas agora quem matou perdeu o seu próprio direito à vida, e aí ele tem que pagar com a vida? Será que é isso mesmo? Alguns países e alguns entendimentos afirmam que sim, mas na prática a gente sabe que não é por daí, não é mesmo? exemplos sobre a estrutura do real, ainda dentro de pena de morte. A pena de morte leva à destruição da vida. A pena é uma violação da declaração dos direitos do homem e essa é uma outra realidade. Aí sim, nós temos um argumento que mostra uma determinada realidade, e na prática na prática a pena de morte desmira a vida, vai haver a morte daquele que estava condenado, somente isso, pois a questão da pena de morte ainda continuará acontecendo. Outro ponto, argumento sobre a estrutura do real. Há crimes que destroem a vida humana, até aí tudo bem, logo seus autores devem ser castigados, também tudo bem, tudo correto, o autor que matou tem que ser castigado. E aí tem outra afirmativa, há crimes que destroem a vida humana. Então, os seus autores devem ser sacrificados, tendo em conta a natureza que sejam os crimes ou seja, ele tem que ser penalizado. então, de acordo com a ideia e a vontade de um interlocutor, esses exemplos que nós damos aqui podem acontecer muito, né? É muito comum de acontecer, mas a gente tem que prestar atenção da questão do argumento, tá? Nós não estamos querendo saber se ele é errado, nós não estamos querendo saber se ele é errado, se ele é inreal, se ele vai ser cumprido ou não. Nós estamos aqui analisando a resposta, a conclusão da outra pessoa. Vejam que aqui nós temos três assuntos, nós temos o exemplo da pena de morte, e a pena de morte, você pode dar de explicação viés distintos e diferentes da pena de morte, tá? Alguns vão defender, outros não vão defender e outros defenderão simplesmente de forma parcial, como nós vimos para vocês. É a mesma coisa disso daqui, né? Olha só, deixa eu aumentar isso aqui. Olha aí, como arrumar uma coroa, né? E a ideia aqui é coroa de flor, de rosas, né? Que se manda, se envia lá para o velório, né? Mas aqui ficou de uma maneira subjetiva, né? Subliminar. Como arrumar uma coroa ou uma coroa, né? E aí, e aqui, a intenção da empresa era uma prestação de assistência social. E aí, quando se coloca aqui, vira um marketing muito interessante, né? Bom, a argumentação, gente, prestem atenção. Esse slide, isso é bom vocês guardarem no curso de vocês, quando chegar lá na frente, vocês vão utilizar os trabalhos acadêmicos, tá? Bom, a argumentação jurídica, ela possui, ela possui aí vários elementos linguísticos, né? que nós chamamos de operadores argumentativos. Que elementos são esses? Esses elementos são conjunções, adverbios, expressões de ligações, que vão estabelecer uma diversidade de relações. Então, como vocês podem perceber, conjunções, adverbios, expressões de ligação, são aquilo que está ligado à nossa língua, à nossa comunicação, a um elemento logístico que é essencial na forma de comunicação, então nós temos aqui, nós temos aqui alguns tipos de operadores argumentativos, vejam, operadores argumentativos, o que são operadores argumentativos? São aqueles que oferecem explicação, concordância, junção, conjunção, de determinadas relações, tá? Dentre elas, nós separamos algumas, por exemplo, operadores argumentativos, junção, chamavam, chamavam, são, tá? E, quando se fala, quando se faz isso aqui, é um tipo de operador, de operação, argumentativa, argumentativa, linguística, que vai procurar, que vai procurar uma, dar um acréscimo, né? Um acréscimo de argumentos em favor ou contra uma conclusão. Vou pegar aqui, eu tô com um livro na mão, deixa eu pegar aqui um caos aqui, por exemplo, a compatibilidade externa entre a conduta e a norma é mera legalidade sem repercussão no campo do valor, no campo do valor, do valor ético da ação. moralmente valioso é o autor que além de concordância com, e além de concordância com aquilo que a norma impõe, exprime o cumprimento do dever, ou seja, respeito à exigência ética. Então, veja, eu peguei aqui uma frase aleatória, e isso daqui, nós temos uma junção, aqui nós temos um autor escrevendo sobre um determinado argumento, e aqui, neste caso aqui, ele está utilizando operadores linguísticos em favor, tá, em favor do texto, em favor daquele que está argumentando. Então, vejam bem, a compatibilidade, vou ler de novo meu paragrafozinho, a compatibilidade externa entre a conduta e a norma é mera legalidade sem repercussão no valor ético. Moralmente, valioso é o que é o atuar que, além de, além da concorrência com aquilo que a norma impõe, exprime o cumprimento do dever pelo dever. então, isso aí, é um operador de direito chamado de justiça, junção, desculpa. E aí, nós temos aquele operador jurídico que ele é utilizado para ser oposição, ele é utilizado para expressar uma realidade contrária, tá, Então, veja bem, os operadores jurídicos que têm uma relação nos termos, nas frases, nas orações ou com orientações extremas, palavras como mas, porém, conduto todavia no entanto, tá, mas, porém, conduto todavia no entanto, ok? Vamos ver se eu acho um exemplo, né, é, vamos ver aqui, se eu acho com outra página Obrigado. Por exemplo aqui, o governo fez altos investimentos em educação, mas o Brasil ainda ocupa os piores lugares nos tanques internacionais. Então, é usado como operador jurídico justamente esse aqui. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não é tão. Então, por exemplo, o Flamengo tem o maior número de sócios, tem o maior número de sócios torcedores. Tem um programa, os torcedores do programa do Flamengo têm o maior número de sócios torcedores do Brasil. Todavia, ou no entanto, isso não reflete a realidade da perda, pois o Flamengo perdeu mais de 40% dos sócios torcedores do mês de 2020 até o ano de 2028. Esse é um exemplo que nós estamos dando aqui para vocês. Então, isso é chamado de operadores argumentativos. Uns fazem a junção, a união do termo, da oração, da frase, e outros fazem oposição. Então, ele diverge, ele diverge ou total ou parcialmente da afirmação do outro interruptor, quando se utiliza desses operadores argumentativos. Por que a gente escolheu falar isso? Porque é o seguinte, e na sala de aula de vocês, porque muitos, muitos dos nossos alunos, em trabalho de conclusão de curso, eles utilizam algumas frases que, alguns operadores argumentativos, fora do eixo. E aí nós temos aí, por exemplo, alguns como, além de, além disso, ainda esses oferecem junção. O outro é a separação, mas, porém, todavia, conduta, todavia, entretanto, não exceta. Outros operadores aqui, outro operador aqui, por exemplo, de causas. Os enunciados que se apresentam com causa ou explicação para que outro ocorra. Por exemplo, isso aconteceu porque houve deslejo das pessoas responsáveis por cuidar de algo. Então, porque isso aconteceu, pois o sujeito foi desrebrado. Uma vez visto que o sujeito bebeu e foi dirigir, ou, ao invés de ser vigia, ele foi dormir. E aí aconteceu isso daí. Então, o próprio sentido do exemplo, da frase, já remete à origem, já remete à causa. Então, vejam um exemplo. Devemos raciocinar o consumo de água, pois ela está em extensão. Pensem, por exemplo, uma pessoa. Pensem, por exemplo, uma pessoa. O oposto foi, seguindo esse exemplo. Vejam, a água está faltando do mundo, sim, está faltando do mundo. Então, nós temos que ir raciocinar, raciocinar, nós temos que diminuir o consumo de água. Então, aqui nós temos alguns operadores argumentativos, que estão aí à mostra para vocês. Porque, ou, isso que há, isso que dá a explicar a causa, a origem, a natureza de algum assunto. Toda vez que isso é otimizado dentro de uma frase, dessas expressões argumentativas aí, nós temos aí uma tentativa de procurar entender a causa do problema, ou da situação, ou da coisa. Outro operador, é outro operador argumentativo interessante, é a condição, tá? É chamado de condição. Apresenta o enunciado como sendo condição para que outro ocorra. Exemplo. Bom, você pegar água para mim, alguém pergunta, né? Dentro de casa. Eu não posso pegar a água para você porque eu estou assistindo a televisão. Quando eu falo assim, eu estou dizendo por que eu vou pegar a água, estou assistindo a televisão. Ok? Mas, quando eu terminar aqui, eu posso buscar a água para você. Quer dizer, tem uma condição. O meu argumento que estou utilizando é, terminado a situação, terminado de assistir a televisão, eu posso tranquilamente buscar a água para a outra pessoa, a família que está pedindo, né? Então, esses são exemplos, alguns dos exemplos de operadores argumentativos que indicam uma determinada condição. Ok? Então, vejam aí exemplos. Se, caso, desde que, contando que, a menos que e a não ser que. Quando que isso acontece, são condições de, são operadores argumentativos que indicam condição. Nós temos também operadores argumentativos que podem ser aprovados no exame. Então, vejam aqui, a conexão. Desde que você estude, né? Eu quero ir à academia, eu quero ir à academia na parte da manhã. Bom, isso, você pode ir à academia na parte da manhã, desde que você acorde cedo. Então, esse é outro exemplo que indica uma condição. desde que, por que, para que, quando, e etc. É comparação. E aí é outro operador argumentativo que é do tipo de comparação. que é utilizado para estabelecer uma relação de solidariedade ou inferioridade. Quando estão menos, quanto estão mais, quanto do que. Então, nós temos esse exemplo, né? As instituições são tão importantes... ...quanto as pessoas. Essa pintada de branco é tão bonita... utilizando esses operadores... ...utilizando esses operadores... ...operativos... ...operativos... ...operativos, ok? Outro operador... Outro operador... ...dois operadores... coletivos, como, por exemplo, para Então, nós temos um exemplo aí de uma A conclusão, né? A conclusão corresponde a um fechamento da ideia, envolvendo-se um raciocínio geral ou específico sobre a questão apontada. Apresenta-se com os seguintes operadores, portanto, logo que, então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, visto, disto, pois, após o verbo, né? Então, sempre adquirirá uma conclusão. E aí, nós temos um exemplo de Michel Foucault, né? Foucault defende a ideia. Foucault, portanto, defende uma ideia de uma sociedade construída por meio de uma série de mecanismos de ele escreve vários livros, tratando sobre essa realidade do poder de gerar e punir, por exemplo, é um desses era da procura de fazer aí, de argumento. Exato. 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 e mostraram uma argumentação jurídica com o objetivo de estar aí procurando convencer uma pessoa. Então, nesse sentido, nós temos dois pontos específicos. Como é que eu posso convencer uma pessoa? E aí nós temos dois elementos básicos. Primeiro, a tese e o argumento. Então, o que é a tese? A tese é a nossa hipótese, é a nossa opinião, é aquilo que está direcionado, colocado a respeito de determinado tema. Ali tem uma ideia, ali tem uma crença. Então, isso é chamado de tese dentro da argumentação jurídica. E aí, para que você possa convencer, para que você possa garantir o argumento jurídico em cima de outro intelectual, você tem que utilizar de argumentos. Não basta simplesmente a afirmação de uma determinada tese social. É preciso dizer o que é que ele argumentou ou está argumentando. Então, o que é um argumento? Um argumento, neste caso aqui, é aquilo que vai ser utilizado para convencer alguém a aceitar a sua tese. Aqui tem uma situação hipotética. A situação hipotética. Lá em Olinda. Eu conheço esses monumentos, né? Do lado desta igreja aqui, do lado desta igreja aqui, nós temos a segunda escola de direito do Brasil. Talvez até a primeira, porque eles nasceram quase que simultânea, né? Entre essas duas fotos, lá em Olinda. Então, vamos pensar o seguinte, olha, uma situação hipotética. Imagine a seguinte situação. Sua escola irá organizar uma excursão pedagógica ao sítio histórico de Olinda, mas seus responsáveis não permitem que você vá. Seria mais ou menos a gente fazer um, a turma de vocês fazerem uma festa, ir tomar banho em algumas cachoeiras lá em Abadiana, lá na casa da Marcela. Ou então, ir subir lá na montanha, lá no monte, lá em Jaraguá, na casa do André. Não é, André? Então, é assim. Seria um exemplo, mais ou menos, seria esse aqui, que está posto nesse slide, né? Como é que você poderia convencer? Como é que poderíamos convencer? Digamos que, vamos pensar aqui em o André. O André vai organizar aí um passeio lá na casa dele, né? Lá em Jaraguá. Ok? A cadeira quebrou, gente. Como é que a gente pode convencer as pessoas, né? Como é que a gente pode convencer... Oi? Estou pesado demais, já quebrou a cadeira? Pesado não, estou fofo. Essa cadeira aqui é boa, sabe? Estou fofo, fofinho. Essa cadeira aqui já tem dois anos de pandemia, né? Então, ela quebrou realmente a pandemia. E aí, eu não estou achando nem beira nem eira para sentar aqui. Vou pegar a outra depois. O Kaique. O Kaique vai vender pimenta, né? Qual o argumento que o Kaique vai utilizar para vender a pimenta dele? Preço, preço, qualidade, as duas coisas, embalagem, acessibilidade, gosto, né? Tipos diferentes de pimenta. Pimenta amarela, pimenta malagueta. Tem mais pimenta malagueta, aquela pimenta de cheiro ou pimenta braba essa. Eu gosto muito de pimenta, mas a pimenta de cheiro, a gente dá bobeira demais nela e se comer, que é trem muito. Nossa, como é que é ardida. Ou então, ir lá almoçar na casa da Marcela, no restaurante da Marcela, lá em Abadiânia, né? Olha, por quê? Não, porque eu vou para Brasília e almoço. Não, almoço lá no restaurante da Marcela, né? Pimenta amanhã, acho que vai chegar aí. Mesmo? Amanhã eu vou na sala, 29, não é? É, 29. Hoje eu vou para 27, mas é 27, 29, 27, 29, por isso. Amanhã nós temos aula, amanhã vai acabar a aula nossa da Nayara, né? Nayara. Qual que é a sala da Nayara falar nisso? Porque eu faço dobradinho. Qual que é a sala da Nayara? A 10. 10, é o segundo corredor, né? Sim. Bom, aí tem um exemplo, né? Vamos imaginar aqui essa situação hipotética aqui, né? Então, digamos que a fama vai organizar uma excursão pedagógica, né? Ali no centro, neste caso aqui, né? Centro Histórico lá de Olinda, né? Como é que o professor Marcelo pode convencer as pessoas aí a participarem aí do sítio histórico de Olinda ou do sítio histórico ali de Pirinópolis, por exemplo, né? Então, vejam. Aqui estão vocês. Aqui estão vocês. Então, alguns argumentos que vocês podem utilizar. Bom, todos os meus amigos vão. Então, eu também vou. É um argumento. Outro argumento. Haverá um trabalho para a nota, né? Então, o professor Marcelo chega e fala, olha, todo mundo tem que ir, porque vai valer 50% da nota, né? Então, é outro argumento. Vai ser divertido ir lá em Pirinópolis tomar banho naquela água gelada. Tem gente que gosta, né? Foi nessa época, por exemplo, eu acho que é frio. Vai ser a maior festa no ônibus, né? Tudo é festa, né? Vai ser a maior festa no ônibus. Quanto argumento. Vamos conhecer um pouco da história do nosso estado. E conhece mesmo, né? Lá em Pirinópolis. Pirinópolis é uma das cidades mais antigas do estado de Goiás. Se eu não me engano, já foi até a capital do estado. E era o local que tinha ouro e tudo mais. Tinha muitos escravos ali. Tem a fazenda da Babilônia. Então, que era a maior fazenda, né? Onde tinha práficos negreiros. Práfico negreiro, não. Tinha muitos escravos lá, né? Então, vamos conhecer um pouco da nossa história do nosso estado. É possível que isso aconteça, né? Vamos estar acompanhados de dez professores, né? Eu até vou, viu, gente? Se me chamarem. Vamos ter que pagar o almoço. No almoço, o carajé é gostoso, né? Isso é um bom exemplo. Isso lá em Olinda. Gente, é mesmo, sabe? Lá em Olinda, de que vocês tiverem oportunidade, vão mesmo. Em Olinda e Recife. A cidade, ela... A cidade fica uma do lado da outra... O centro histórico de um e de outro. Eu acho que não dá cinco quilômetros de distância. E são todos interligados. Vale a pena. É um passeião, viu, gente? Alto da Sé vende-se um acarajé gostoso. E lá vende mesmo um acarajé. E em Perinópolis também é comida muito gostosa. Nós temos muitos restaurantes lá, né? E em Abadiânia também, né? Fala na Marcela. Vamos ver ao vivo coisas que nós só vemos em livros. Como, por exemplo, arte e arquitetura barroca. Então, essas cidades antigas, né? Realmente, a gente percebe isso. Lá em Olinda, a gente vê, né? É uma cidade maior. Do que Perinópolis. Mas em Perinópolis também a gente percebe. A arte e arquitetura barroca. Pois é. Considerando que seus responsáveis se preocupam com a sua educação, o natural seria que aqueles que argumentassem, aqueles que utilizassem dos argumentos, funcionassem melhor se. Então, vamos pensar. Ou o professor Marcelo que entra na classe de vocês e fala, vamos fazer uma excursão lá em Perinópolis, né? Então, ah, por que, professor Marcelo? Não, 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 porque nós vamos fazer uma farra do boi dentro do ônibus, né? Nós vamos almoçar. Bom, tudo bem. Esses são alguns argumentos. São argumentos plausíveis, corretos e reais. Mas como o professor Marcelo é coordenador do curso, como ele trabalha com o elemento educacional, muito melhor ele dizer assim para nós. Olha, nós vamos para Perinópolis, todo mundo junto, porque vocês vão fazer um trabalho, né? Vocês vão fazer um trabalho na área jurídica valendo o Nop. Então, este é um argumento. Outro argumento mais plausível. Vamos conhecer um pouco a história do nosso Estado. E ali em Perinópolis, por ser uma cidade bem antiga, é possível, sim, reconhecer um pouco da história do Estado. Como eu já falei, era uma região que tinha muitos escravos, tinha muito ouro, né? É uma cidade antiga que nasceu na época do ciclo do ouro, da prata. Enfim, dá para fazer uma boa discussão aí, né? Outra coisa. Ah, nós vamos para Perinópolis, porque nós vamos estar acompanhados com os professores. Dez professores. Os professores estarão ensinando para a gente direito, sociologia, filosofia e etc. Lá em Perinópolis. Outra coisa, vamos ver ao vivo as coisas que só vemos nos livros, como arte e arquitetura barroca. Nós já demos esse exemplo, né? E se quiserem ir lá na Fazenda Babilônia, a gente lá tem um café da manhã que serve às sete horas da manhã e vai até duas horas da tarde. É um café da manhã e vai até duas horas da tarde. Gente, é muito bom. Não é baratinho, não. Última vez que eu fui lá já tem muito tempo, né? Mas eu imagino que o café da manhã deve ser uns 50 reais por pessoa. Tem muita coisa. É um passeio bom. Bom, mas agora se fosse o Kaique, né? Tentando aí convencer as pessoas. Olha, eu acho que inclusive... É, não foi o Kaique. Mas digamos que fosse o Kaique mesmo, né? Como representante da turma, com outros aí, quisessem organizar uma excursão lá em Olinda. E aí era melhor ele utilizar esses argumentos. Ah, não. Por quê? Não, porque todos nós somos amigos. E aí nós somos amigos aqui na escola. Agora nós vamos ter outra... Uma relação maior de amizade, né? Ah, vai ser divertido. É um outro argumento. E pode ser muito divertido mesmo, né? Um passeio desse. Vai ser a maior festa no ônibus. Deus, meu Deus, realmente. É muita festa. Eu já participei disso, né? E no alto da Santa Sé, vende-se uma carajé gostosa. Lá em... Eu nunca vi a carajé lá em Perinópolis, né? Mas lá tem churrasquinho, ali ao lado da... da praça pública lá, daquela igreja principal lá. Então lá tem o alto da Serra, né? Tem comida boa. Tem vários restaurantes e assim por diante, né? Então vejam bem. Trazendo isso aqui, tá? Trazendo isso aqui. Um exemplo. Vamos... Nós temos duas teses. Eu quero ir à Olinda. Vejam bem. Eu quero ir à Olinda. É o professor Marcelo falando, né? Então, qual é a tese? Eu quero ir à Olinda. Ele é o responsável, tá? E aqui são os argumentos que ele levantou. Haverá um trabalho pra nota. Vamos conhecer um pouco a história do nosso estado. Vamos estar acompanhados por dez professores. Vamos ver... Só vemos nos livros, na arte e na arquitetura do Barruca. Então esse é o professor Marcelo. Aqui, vamos à Olinda comigo? Ou vamos à Perinópolis comigo? Esse aqui é quem? Esse aqui é o Caíque, né? E quem é o interlocutor? O interlocutor são todos vocês. A Laís, a Júlia, a Milena, a Vanessa, a Jocélia e assim por diante. Então, vamos lá. Qual o argumento dele, né? O argumento dele não é estudar, né, Caíque? O argumento dele é ser divertido, fazer festa e etc. Então, vejam, nós temos uma tese, nós temos um interlocutor, nós temos um argumento que vai gerar uma conclusão, tá? Conclusão. Então, dependendo do seu interlocutor, dependendo do seu interlocutor, ou seja, se é o professor Marcelo ou se é o Caíque, ficaria simples escolher quais os argumentos funcionariam melhor. interlocutor, né, seria óbvio, inclusive, né? Na dissertação escolar, porém, o interlocutor pode ser qualquer um. É o que nós chamamos de leitor universal. Quer dizer, mesmo sendo o Caíque chamando para ir em Perinópolis, ou o professor Marcelo, o interlocutor é o mesmo, tá? Ou seja, o interlocutor são os outros colegas de classe, são os alunos, tá? E aí vai modificar apenas aquele que está falando, se é o professor Marcelo ou se é o Caíque. Mas quem está recebendo a mensagem, tá? É chamado de leitor universal. Sendo assim, seus argumentos deveriam ser também universais. Ser reconhecidos como verdadeiros, ou seja, ser reconhecidos como verdadeiros ou possíveis a qualquer um. Ok? Aqui vão algumas estratégias que podem ajudá-lo nessa importante escolha. Então, aqui nós vamos mostrar para vocês algumas técnicas dessas realidades. Então, vamos lá? Tipos de argumento, tá? Argumentação por citação. Argumentação por citação. Ou também chamado argumento de autoridade. Nesse tipo de argumento, utiliza-se a voz de outras pessoas que corroboram, confirmam a opinião do autor. Normalmente, essa pessoa ou uma instituição citada é um especialista na área, ou alguém reconhecido pela sociedade como confiável. Argumento por citação. Por exemplo, vocês estão, vocês no quinto, sétimo ou oitavo período, já vão começar a escrever o TCC. Quando vocês estiverem escrevendo o TCC, utilizando algum argumento, aliás, escrevendo sobre qual tema que você quiser, você deverá ter um referencial teórico. Você vai ter um doutrinador, uma pessoa específica, né? Uma pessoa específica, para que você possa citar e corroborar com suas ideias. Bom, isso acontece muito no trabalho científico, porque aquele que você cita, né? Aquele que você cita, você está citando, você está colocando o trabalho ali como um referencial teórico, porque ele é uma fonte de autoridade. Ele é um especialista no controle, viu sobre aquilo, ele ditou, ele disse o direito sobre determinado tempo, tá? Então, esse tipo de argumentação é muito utilizado em trabalhos científicos, muito, tá? Artigos, dissertações, trabalhos de conclusões, tudo é utilizado, essa argumentação, por citação. Lembrando que argumento pode ser oral e pode ser por escrito. Nesse tipo de caso aqui, nós estamos falando, é um tipo de argumento que é escrito, mas pode ser oral. Então, o professor pode chegar na sala de aula e estar expondo sobre um determinado tempo, e ele vai dizer assim, olha, o doutor Pedro Lenza, emérito professor de direito constitucional, diz isso sobre direitos e garantias fundamentais. Então, você está argumentando e você está citando o doutor Pedro Lenza, e aquilo que você vai falar, dizer, né, é vindo de uma fonte, de uma grande autoridade. Então, é muito comum, tá? Esse tipo de argumentação, chamado argumentação por citação. Nós temos um argumento muito grande de tipos de argumentos. Aqui, nós estamos tratando dos tipos de argumentos, mas em categorias, tá? Pois nós temos mais de 100 argumentos diferentes, tá? E alguns desses daqui são aplicados no direito. Digamos que o André vai fazer aí uma peça processual. Ele vai fazer uma peça processual, ele tem que citar, ele tem que citar a norma jurídica, aonde vai fundamentar a sua tese, né? E para enriquecer o pedido, ou seja, enriquecer o pedido processual, é importante, né, que o André, ele... É importante que o André, lá, quando está elaborando a sua peça, tá? A sua peça jurídica, ele faça e cita doutrinadores, né? Para que seja uma peça processual mais rica, com mais consistência argumentativa. E citando aí um doutrinador, melhor ainda, né? Então, vamos ver aqui. E aí, acompanhar essa leitura aí, já que está colocado aí no slide, é muito importante, né? Então, por exemplo, a leitura permite ao homem se comunicar, aprender e até mesmo a desenvolver, trabalhar suas atividades. Em reportagem recente, uma grande revista de circulação nacional atribuiu à leitura a importância de agente fundamental para a transformação social do nosso país. através do conhecimento da língua, todos têm acesso à informação e são capazes de emitir uma opinião sobre o acontecimento. Ter opinião é cidadania, e esta parte pode ser a grande transformação social do Brasil. Então, vejam bem, aqui nós temos a tese. Qual que é a tese? A leitura é fundamental. A leitura é extremamente importante. E ainda mais para o estudante de direito, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, né? No primeiro período. Então, é imprescindível, né? Imprescindível mesmo que... Que vocês saibam que leitura é algo fundamental dentro da atividade profissional aqui, ok? Então, esta é a tese. Qual que é o argumento? O argumento é que... A leitura, vejam bem, a leitura tem uma importância fundamental para a transformação social do nosso país, tá? É lógico que esta é uma tese muitas vezes contraditória, Mas, na prática, o que nos interessa aqui é que ela está fundamentada numa citação que garante uma legitimidade. Ou seja, aquela revista de grande circulação... Quer dizer, por que é grande circulação? Porque ela é editada toda semana e ela vende muitas revistas, né? Então, ela tem uma certa autoridade nesse sentido aí. Então, é uma reportagem de grande circulação nacional. Tá? E aqui nós temos uma argumentação. Qual que é a argumentação? É a citação, é a autoridade que lhe é conferida. Ok? Segundo tipo de argumento. Argumentação por dados concretos. Estes argumentos se baseiam em demonstrar a opinião, através de estatísticas, dados que reverem que o autor quer provar. Então, por exemplo, né? Digamos que eu quero falar que a violência pública no Brasil é muito grande e ela é decorrente, né? Ela é decorrente pela intensa... pela imensa desigualdade social, né? Podendo ser comprovadas aí... Podendo ser comprovadas aí por meio de pesquisas, dados estatísticos. Então, esse tipo de argumentação também é muito utilizado nos nossos dias, né? Porque é utilizado determinados dados concretos, né? Então, números de mortes que acontecem, mortes femininas que acontecem, etc., né? Em determinadas cidades. Qual o estado, qual a situação estava quando a pessoa matou, ou quando as pessoas matam, né? Tem alguma relação com questão de bebida e trato de drogas, etc., 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 né? Então, qual que é a tese? E aqui nós temos um exemplo. O brasileiro não tem o hábito de ler. E aí, seguindo o mesmo exemplo aqui do anterior, que diz a respeito da leitura ser muito importante. E aqui no Brasil, o brasileiro não tem o hábito de ler. É uma pesquisa recente sobre os hábitos de leitura, os brasileiros ficando em 27º em um ranking de 30 países, gastando 5 horas por semana com o livro. Os argentinos ficaram em 18º, né? E aí, gastam mais tempo fazendo a leitura de livros, né? Então, apesar disso ser uma argumentação por um dado concreto, né? Na realidade, precisaríamos estar lendo mais, lendo mais, né? Mas aqui, o que nos importa aqui é uma argumentação que é por dados concretos. Quando, por exemplo, eu digo assim, a população carcerária... 80% da população carcerária no Brasil são os três pretos, né? Pobre, prostitutas e de forma pejorativa o... Desculpa, o preto, né? Como é falar de maneira pejorativa, né? Por quê? Porque o censo feito nas cadeias públicas, nos locais onde estão reclusos, e em entrevistas por amostragem, etc., chegaram-se a determinados tipos de conclusão. Então, nós temos um tipo de argumentação sobre determinados casos concretos. Ou seja, a maioria das pessoas que são mulheres, elas estão ali porque, de uma maneira ou de outra, são vistas como prostitutas e atuaram, inclusive, como prostitutas diante de uma dada necessidade. Um exemplo em cima disso, né? Então, apresentação por dados concretos. Outro tipo de argumento é a argumentação por exemplificação. Aqui se faz a defesa da tese através da apresentação de um exemplo, um fato, um acontecimento, em que demonstra o autor quer provar. Veja aqui o exemplo, né? Seguindo o mesmo padrão daquele outro slide, né? Então, qual que é a tese? O Brasil começa a dar mais importância à leitura. O Brasil começa a dar mais importância à leitura. Por exemplo, um jovem senta no metrô, abre sua mochila, retira um livro e começa a ler. Então, essa é uma imagem muito frequente, que reflete uma lenta... Essa é uma imagem muito frequente, e cada vez mais frequente, que reflete uma lenta mudança nos hábitos no Brasil. Vejam que é sempre do mesmo exemplo. Vejam que no exemplo de Daída, a igreja lá em Uindo ou em Pirinópolis, nós tiramos aí duas situações distintas, porque teríamos dois interdoutores. No caso ali, o professor Marcelo e o Kaique. E aí, nós podemos tirar em cima dessas posições diversos argumentos. Aqui nós temos mais um argumento por exemplificação. Por exemplo, Quando se utiliza alguns exemplos, ou quando se utiliza alguns operadores conectivos. Então, por exemplo, é preferível que o fato escolhido seja amplamente conhecido. É um tipo de exemplo. Porém, não precisa ser verídico, mas reconhecidamente verossímil. Ou seja, mesmo que não tenha acontecido, deve estar o mais próximo possível da realidade. Alguém chamando? E aí, na mesma tese, né? Na mesma tese. O Brasil começa a dar mais importância à leitura. Um jovem senta no metrô, abre sua mochila, retira o livro e começa a ler. Isso daí é uma imagem cada mês mais frequente e que reflete uma lenta mudança nos hábitos sociais. Então, esse é um exemplo de um jovem que serve de argumentação por exemplificação. Outro exemplo é a argumentação por causa e por consequência. Argumentação por causa e consequência. Então, a argumentação aqui passa por uma questão lógica. O autor, ao usar esse tipo de argumentação, estabelece uma relação entre a causa e a consequência, quer dizer, o efeito de determinado fato. Assim, o autor pretende, de maneira lógica, provar a sua tese. Então, veja o exemplo. O hábito da leitura traz benefícios incríveis. Traz benefícios incríveis. Veja que essa é a tese, e veja que essa é a afirmação. Exemplos. Os benefícios da leitura são cientificamente comprovados. Então, aqui nós temos um argumento. E é verdade isso daí, tá, gente? O argumento é muito intenso, é muito forte dentro dessa realidade toda. Segundo ponto, segundo argumento. As pesquisas indicam que as crianças têm um hábito de leitura incentivado durante toda a vida escolar. E desenvolvem seu senso crítico e mantêm seu rendimento escolar em um nível alto. Ok? E o terceiro exemplo de argumentação, por causa e consequência, nós temos aí a parte vermelha, por último, que diz o seguinte, o analfabetismo, um dos grandes obstáculos à educação no Brasil, é um dos grandes obstáculos da educação no Brasil. está sendo combatido com a educação entre jovens e adultos, mas a tecnologia está afastando nossas crianças dos livros, né? Então, nós temos aí, o hábito da leitura faz com que seja erradicado aí a... que seja erradicado a questão do analfabetismo, né? Então, isso aí é um ponto correto. Agora, um grande problema, um grande problema é a utilização de WhatsApps, né? Por exemplo, Twitters, que é mais Instagram, justamente com a intenção de vender seus... Intenções diversas, né? Mas, ali nós temos um objeto na mão de um operador do qual ele está ali, né? ele... ele precisa de fazer essas leituras o tempo todo. Então, nós temos aqui três argumentos. Como é que isso funciona na prática, gente? Para a gente ir caminhando para o final. Como é que isso funciona na prática? Tá? Vejam aqui. Não dá tempo da gente ler, né? Mas, é... é um texto que fala chegando no terceiro milênio, o homem ainda não conseguiu resolver os seus graves problemas que preocupam a todos, pois... que preocupam a todos. Pois, existem populações imersas em completa miséria, em completa miséria, a paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais e, além do mais, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio. Falei só esse primeiro parágrafo aqui para vocês terem uma noção o quanto é que isso daí está bem conectado. Observem aqui, né? Aqui, o autor vai fazer uma introdução, depois ele vai expressar três argumentos, como nós já falamos para vocês, que está na primeira frase. Veja, os argumentos estão aqui, chegando ao terceiro milênio, etc, 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 tá? É ameaçado por desequilíbrio ecológico. Então, vejam bem, na introdução, o autor do texto, ele vai apresentar a sua tese e vai antecipar os seus argumentos. Então, o que ele vai falar que... por que é que o Brasil está numa situação preocupante? por que nós somos um país que tem muita fome ainda, que há milhões e milhões de pessoas vivendo em situação de miséria e há um desequilíbrio ecológico muito grande, né? Quer dizer, há uma destruição do meio ambiente, mas há aí esse desequilíbrio. Onde, no sul, nós temos grandes regiões para plantar, no nordeste, nós temos aí uma cantinga, né? nós temos aí um curso... Nós temos ali diferentes tipos de solo, né? Então, ele vai e apresenta. Na parte de introdução, ele apresenta uma tese e vai antecipando os argumentos. Não vai trabalhar os argumentos da parte introdutória, vai fazer apenas a citação, tá, gente? Vai fazer uma citação, talvez com o máximo um breve comentário do artigo. Um breve comentário. Três, quatro linhas, ok? Então, aqui, na introdução, qual que é a tese? O homem não conseguiu revelar os graves problemas que o preocupam, tá? E aí, ele vai dizer, mas quais são os graves problemas que preocupam a todos? Primeiro, existem populações imersas em completa miséria. Então, existem milhões, milhares de pessoas em situação de miséria, tá? A paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais. É a segunda tese. E o terceiro argumento, o meio ambiente encontra-se ameaçado por desequilíbrio, por desequilíbrio ecológico. Então, são algumas dos argumentos que esses argumentos, ou melhor dizendo, eles devem ser apresentados aí, devem ser apresentados aí na introdução. No primeiro argumento, ainda na introdução, a partir da introdução, quer dizer, nós já conseguimos identificar a linha de argumentação do autor, porque o autor pretende provar que os maiores problemas da humanidade ainda não foram resolvidos. para persuadir-se ao interdutor desta posição. Ele citará exemplos e problemas de diversas naturezas. Então, no desenvolvimento do trabalho, no desenvolvimento do trabalho, aí nós temos um primeiro argumento, que é a fome e a miséria, o segundo, o conflito e armamento violentos, e desequilíbrio ecológico. Então, neste texto, o autor desenvolve seus argumentos seguindo a mesma ordem apresentada na introdução, no primeiro parágrafo. Então, existem poucos, o argumento primeiro, existem populações imensas ao complexo da miséria, que é verdade. A paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais. Argumento terceiro, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Isso tudo, agora, isso aqui que nós estamos falando no desenvolvimento do trabalho. Aqui, gente, na introdução, você pode citar fome, miséria, desequilíbrio ecológico. E aqui, você pode também citar com respeito à fome, eu, como profissional de etc, etc, estou oferecendo emprego, sei lá, para tentar matar a fome. São exemplos, podem acontecer, são situações que podem acontecer. Então, a partir da introdução, desculpa, no primeiro argumento, ao iniciar a argumentação propriamente dita sobre fome e miséria, o autor prova a ideia de que já é apresentada a existência da fome, da miséria, quando nos exemplifica tais fatos, citando os países do terceiro mundo, especificamente, a África, onde reconhecidamente as pessoas enfrentam dificuldades parlamentares. então, o argumento dele, o argumento dele para defender a sua tese, tá, o argumento dele para defender a sua tese, é que os homens ainda não conseguiram resolver os seus graves problemas que atingem a todos, né, então, olha o que está escrito, antes de iniciar, a argumentação propriamente dita, o autor deve provar a ideia apresentada no texto, que é sobre a miséria e a fome, tá, Continuando, Chique, né, Continuando, segundo argumento, conflitos violentos, né, estou vendo um tanque aqui, um tanque da Suécia, oferecido pela Suécia à Ucrânia, a destruir um tanque de guerra. Argumentos, no terceiro parágrafo, o autor demonstra que, através de exemplos de algumas guerras, o que havia afirmado na introdução, a paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais, né, é, 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 o terceiro argumento, causa e consequência, desequilíbrio ecológico, né, então, o quarto parágrafo, muda um pouco a estratégia argumentativa, para provar o desequilíbrio ecológico, o autor estabelece, né, uma relação de causa e consequência, entre a missão desmedida e o desequilíbrio ecológico. E aqui, nós estamos mostrando aqui, nessa fotinha embaixo, né, gente, há uma destruição muito grande do meio ambiente, né, provocado principalmente pela indústria, tá, então, este é um outro argumento dele sobre desequilíbrio ecológico, né, então, vejam, no terceiro argumento, nós temos a ambição e o desequilíbrio, então, nós temos a causa do problema, né, do desequilíbrio ecológico, e nós temos aí a consequência do problema, tá, ok? Isso pode acontecer no próprio argumento aí. E nós temos a conclusão, na conclusão, como de praxe, o autor retorna a sua tese original, qual que é a tese original dele? é que o hábito da leitura é muito importante para mudar a autonomia do Estado, tá, então, na conclusão, o autor retoma sua tese inicial, falando sobre leitura, né, e o homem ainda não conseguiu, e aí a sua afirmativa, que o homem não conseguiu ainda resolver todos os seus problemas, todos os seus problemas. E, por último, nós temos a conclusão, né, nós temos aí a conclusão. Note, note, porém, que, apesar de um retorno à tese, o autor garante a progressão textual, ao afirmar quem são todos, quando ele diz o seguinte, o homem está muito longe de solucionar os graves problemas que atingem indiretamente uma grande parcela da humanidade e indiretamente a qualquer pessoa consciente e solidária. Então, aqui nós temos aqui a conclusão, né, a conclusão do nosso argumento, a grande parcela da humanidade, que é um interruptor, que é um dos interlocutores, né, e indiretamente a qualquer pessoa consciente e solidária, isso aqui, isso daqui é um exemplo simples de argumento escrito, tá, mas é muito utilizado em alguns exames, como, por exemplo, ENEM, ENAT, concurso, OAB, né, que vai pedir o quê? Vai pedir aí que o candidato, né, apresentem propostas para solucionar ou amenizar sempre um determinado problema que foi exposto, tá, então aqui, vemos que o autor caminha nesse sentido, no texto que ele colocou lá atrás, porém não faz nenhuma proposta concreta, veja aí a conclusão, em virtude dos fatos mencionados, somos levados a acreditar que o homem está muito longe de solucionar os graves problemas que afindem diretamente uma grande parcela da humanidade, indiretamente a qualquer pessoa consciente e solidária, concluindo, é desejo de todos nós que algo seja feito no sentido de conter as forças ameaçadoras, para podermos suportar as adversidades e construir um mundo que, por ser justo e pacífico, será mais facilmente habitado nas gerações futuras, né, então aí, concluindo, é desejo de nós que algo seria feito no sentido de conter, ok? E aí, ele fala de força conter o que? E aí, para complicar, ele fala forças ameaçadoras, ok? Isso está colocado lá no segundo e no terceiro parágrafo. E ali já trata qual é a causa da miséria e quais são as causas da miséria, qual é a causa ou causas da degradação ambiental e aí nós temos dois argumentos, está no segundo parágrafo que diz o seguinte, embora o planeta dispõe de riquezas incalculáveis, elas estão mal distribuídas, seja ela entre os estados ou entre os indivíduos, encontrando legiões de famílios em ponto específico, em pontos específicos, né? Então, a falência da solidariedade humana e da colaboração entre as nações. Aí já está o apontamento das causas da miséria, ok? A outra, qual é a causa da degradação ambiental? Está lá no quarto parágrafo, é o desequilíbrio ecológico, provocado pela ambição desmedida de alguns que provoquem desmatamentos desordenados e poluem água dos rios. Tais atitudes contribuem para que o meio ambiente, em virtude de tantas progressões, acabe por se transformar em local e em habitável, ok? Pois é, gente, esses aqui são alguns dos exemplos que nós estamos deixando aí para vocês, né? Nós estamos aqui no slide, faltam muitos slides, aliás, já terminamos, né? Isso, terminamos esses dois slides. e aí nós vamos ficar por aqui hoje, né? Já que já já apresentamos tudo hoje, ok? E aí nós vamos fazer a chamada nossa aqui, agora. Ok, pessoal? Certo, Milena? Podemos fazer aqui a chamada? Fazer a chamada aqui, né? Não, não, não. O que? É o André? Repete, a gente só falou por último aí, que tinha uma pessoa me atentando aqui, não deixou o escutado que a gente estava falando. Sobre o slide? Era. No último slide aí, no slide 27, está dito o seguinte. Nós temos ali, no slide 15, nós temos aí um texto que ele nos deixou. Nesse texto ali, ele é um texto dissertativo, onde ele vai estabelecendo os seus argumentos. Então, na última parte, é a conclusão. E, na conclusão, ele diz o seguinte. É desejo de todos nós que algo seja feito para conter as forças ameaçadoras, que provocam a fome, a miséria, o desequilíbrio, a fome, a miséria e o desequilíbrio ambiental. Foi isso que nós dizemos aqui, está escrito no slide. E aí ele fala, quais seriam as forças ameaçadoras? E aí ele vai dizer o seguinte, colocada lá no segundo parágrafo. As forças ameaçadoras são a miséria e a declaração ambiental. As causas da miséria, aí ele fala, ele diz o seguinte. Embora o planeta dispõe de riquezas incalculáveis, elas estão muito mal distribuídas entre os estados e entre os indivíduos. E encontramos legiões de famintos em pontos específicos da Terra. Nos países do terceiro mundo, sobretudo em certas regiões da África, vemos com tristeza a falência da solidariedade humana e da colaboração entre as nações. E aí ele está apontando no seu argumento como a causa da miséria. Foi isso que nós falamos, Caí. Ok? Parece que o sistema está meio congestionado. Peraí que está abrindo. Tá abrindo. Um minutinho, gente. Ok. Vamos lá? Fazer a nossa chamada. Vai colocando aí o André. André, tudo bem? É porque eu dei o exemplo aqui da festa, por isso que a Júlia está falando. Então, André. Isso. É, Caíque. Boa tarde, bom dia, boa noite. A Camille Barros. Camille. Presente. Beleza. Joia. Josélia. Júlia Alves está aqui também. A Ketlin. A Larissa, que já escreveu, né? Ketlin também. O André, eu vi aqui. Marcela. Júlia também, eu vi aqui, tá, Júlia? Marcela. Milena. E Vanessa Beatriz. Ok. E Vanessa Beatriz. Alguém que eu não chamei o nome? Não, né? Está tudo certinho. Ok, pessoal. Então, é o seguinte. Eu agradeço a todos vocês a participação. Tá? Façam os exercícios. Não esqueçam de se organizar e fazer esses exercícios. Tem até o final do mês. É? Mas... Façam. Ok, pessoal. Joia, né, Josélia? Então, tá. Nós vamos parar por aqui hoje, na nossa aula. Então, Joia, eu agradeço, então, a participação de todos, todos vocês. Ok? Um abraço, então, para todo mundo que está aqui. Uma boa semana. Nossa, importante semana, né? Que estão começando agora. Ok. Estou interrompendo aqui, gente. Um abraço para todos. Quer falar alguma coisa, Kaique? Não, não. Amanhã apareceu para o meu rádio também. Ah, beleza. Eu agradeço. Muito obrigado. Tá joia, Kaique. Um abraço. Obrigado. Até mais. Para todos. E aí E aí